Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje com notícias muito importantes e assuntos muito interessantes e surpreendentes, mas apenas para as criaturas que habitam o universo paralelo do bolsonarismo. Porque hoje eles receberam uma facada pelas costas de alguém que eles julgavam ser um aliado de primeira hora. E as dores que estão sentindo se somam a dores de cabeça em função do resultado eleitoral. Que se para a esquerda, para o progressismo, para o governo não foi essa coisa toda, para a extrema-direita também não foi não. Porque o que nós vimos aqui no Brasil foi uma vitória da direita. Dizer que Centrão não é direita é ter uma visão muito otimista. Porque as pautas que essa gente defende do Centrão sempre foram as pautas conservadoras do mercado, do poder econômico e também, agora com essa faixa mais estridente, as suas defesas de pautas morais. Todas falsas, porque aquilo que eles dizem eles não praticam e aquilo que eles gostam de usar para amedrontar a sociedade também não existe. Também não é factível, não é possível de acontecer. Então essa gente toda junta também tem as suas divisões. E dentro dessa divisão a facada está sendo muito dolorida. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer também algumas imagens sobre outras situações que estão acontecendo no plano político aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, como eu tenho sempre anunciado aqui, é muito interessante ver que vários colegas, vários veículos de comunicação começam a dar mais um olhar, um foco sobre a figura do Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonet. A coluna do Guilherme Amado já anunciava, exclusivo, Gonet vai denunciar Bolsonaro após o segundo turno. Era a expectativa geral. Então, agora, não tem mais nenhum tipo de obstáculo para que o Procurador-Geral da República cumpra a sua missão, exceto questões burocráticas, conclusões, as últimas conclusões da Polícia Federal, para que ele possa tomar a atitude ali de denunciar a Orcrim e seu chefe maior. Coluna da Malu Gaspar. O pessimismo de aliados de Bolsonaro com anistia a presos do 8 de janeiro. Então, os aliados de Bolsonaro, eles perceberam que o resultado eleitoral não foi acachapante, não foi uma avalanche, não foi algo assim irrefutável. Então, foi apenas um conjunto de vitórias muito pontuais para o bolsonarismo mais extremista, mas dentro de um conjunto onde as forças prevalentes são as forças que estão dentro de uma direita, vamos dizer assim, racional, uma direita que conversa, uma direita que enxerga e não usa especificamente o medo, o pânico moral, as pautas morais para conseguir espaço na sociedade. STF condena mais 14 réus por atos extremistas do 8 de janeiro. Então, gente, é o primeiro recado. O Supremo deu ontem à noite, já mandou mais 14 para condenações muito pesadas, mostrando que, olha, não tem recuo, isso é um sinal, sinal que está sendo dado. Não adianta ficar com essa história de anistia, que o Supremo vai continuar a condenar essa gente toda e não vai dar para o inelegível escapar, não. A coluna do J diz o time da denúncia contra Bolsonaro. Primeiras investigações terminam, depois a denúncia é oferecida. Muitos canais, muitos jornais, né, tem dado destaque, é isso, olha aqui, o Jornal de Goiás. Aliados esperam que Bolsonaro seja indiciado por três crimes. O jornal aqui de Santa Catarina, o jornal, o Opinião, não, o jornal, como é que é o nome do jornal aqui, gente? Folha do Estado de Santa Catarina. São Paulo, final da eleição, intima a PGR, é denunciar Bolsonaro ao STF. Então, vejam quantos veículos estão colocando esse tema na ordem do dia. E o desdobramento do resultado eleitoral e mais as filas que estão andando, o enfraquecimento da figura do inelegível, que está inelegível e mostrou que perdeu força em muitos lugares, é essa facada aqui. Lira atrasa tramitação de PL, que anistia golpistas no 8 de janeiro e cria comissão especial para o tema. O projeto estava na pauta da CCJ dessa terça-feira. Então, hoje, a senhora Carolina de Tone e aquela turma bolsonarista toda, eles estariam ali para tocar essa coisa para frente, mas aí vê a facada e água no chope. O projeto estava na pauta da CCJ dessa terça-feira e, se votado, iria direto ao plenário da Câmara. Decisão de Lira reinicia processo. Comissão terá 34 membros e ainda será criada. É o gerúndio aí, né? Vai criar, mas não tem uma data para criar. Gente, quando alguém não quer resolver um problema em alguma entidade, algum governo, alguma instituição, cria uma comissão. Porque aí vira um troço abstrato, você não particulariza a responsabilidade, a responsabilidade é de uma comissão. E a comissão, como é que se cobra essa comissão? Já aconteceu no Congresso Nacional várias situações assim. Um assunto estava sendo conduzido, aí o presidente da Câmara do Senado dissolve a comissão e cria uma outra comissão especial e a coisa não anda e o tempo vai passando. E no caso dessas figuras aí, a situação fica muito complicada, porque eles estavam desenhando um processo de anistia que seria barrado no Supremo Tribunal Federal, ainda tem isso, né? Visando ali beneficiar a figura do inelegível. Então, a água no chope e a facada estão sendo aí muito doloridas para essas criaturas todas, né? Bom, vamos aguardar e vamos continuar seguindo aqui nas cobranças. No nosso campo, o campo progressista, o que nós vimos são fatos como esse aqui, notícias, né? Governo Lula enfrenta pressão rumo ao centro após o resultado da eleição. Pressão rumo ao centro? Olha só, gente, a gente não tem centro no Brasil, a gente tem direita. Querem que o governo Lula seja arrastado mais para a direita? O nosso papel aqui, jornalistas, comunicadores, progressistas, humanistas, pessoas de esquerda, é arrastar o governo para a esquerda, cada vez mais para a esquerda, cada vez mais para cumprir pautas sociais, pautas econômicas, pautas ligadas à educação, à saúde, a direitos do povo brasileiro, a erradicação da miséria, a diminuição do abismo social que nós temos aqui no nosso país, ou desses polos. Cada vez mais a distribuição de renda mais justa, uma sociedade melhor, respeitando as questões ambientais, as questões do nosso modo de viver, da nossa existência, do nosso país. Enfim, então, essas são pautas progressistas que a gente tem que ajudar o presidente da república, tem que puxar ele pelo braço, porque se ficar só fazendo acordo com essa gente do centrão, nós estaremos de fato fazendo acordo com a direita aqui do nosso país, país, jogando para trás, dando uma marcha ré em todas as conquistas que têm sido preconizadas, defendidas por pessoas como eu, como você, pessoas que vivem no Brasil real. Ontem teve uma entrevista do Paulo Pimenta na Globo News. Eu tenho questionado muito esse modelo, nós já temos falado aqui muitas vezes que o governo Lula está longe das redes sociais. O Lula não aparece em nenhum canal progressista, todos os canais fizeram campanha, todos os canais fizeram um embate diário, a eles estamos todos fazendo esse embate, mas no entanto não é esse olhar, a comunicação da SECOM, ela continua ainda na visão de décadas atrás. O Paulo Pimenta na entrevista que ele deu ontem, ele disse coisas como essa aqui, o governo saiu fortalecido, o governo Lula saiu fortalecido com esse processo eleitoral, com a vitória do Centrão, da direita, dos partidos do Centrão, as pautas do Centrão, essa gente do Centrão, os bolsonaristas conseguiram se eleger, então isso representou ampliação, o governo saiu fortalecido, ampliou sua base de apoio, mas que base de apoio é esse? A base de apoio que está arrastando no Brasil os direitos sociais cada vez mais para trás, cada vez a gente está recuando mais. Precisamos abrir diálogo com outros setores. Pois bem, deputado Paulo Pimenta, isso inclui inclusive as pessoas que estão nas redes sociais, isso é uma questão, como é que se faz aproximação com setores ignorando a comunicação real que hoje está funcionando, que é a comunicação através das redes sociais. precisamos reconectar nosso discurso com jovens e a periferia, sim, reconectar nosso discurso, mas qual discurso? Com que jovens? Com qual comunicação? Nós crescemos e vimos o bolsonarismo ser duramente derrotado. Olha, Pimenta, nós crescemos quem? Quem que cresceu nessa história toda? Cresceu o otimismo no Brasil, cresceu o pensamento progressista, as pautas progressistas, houve um fortalecimento popular do presidente da república e foi muito lembrado nesse processo, o governo foi muito lembrado nesse processo. Então, é complicado algumas visões, né? Maria do Rosário foi muito bem na disputa em Porto Alegre. O senhor Paulo Pimenta, a Maria do Rosário perdeu, tá? Perdeu feio em Porto Alegre, para um prefeito lá que foi o prefeito da enchente. Então, esse tipo de avaliação me causa, assim, uma surpresa, né? De para onde nós estamos indo com esse tipo de pensamento. O centro se aglutina ao redor de Lula. Olha, a gente está vendo, às vezes, que é o Lula que está se adequando a essas visões do centro. Por isso que é importante a gente atrair o presidente da república cada vez mais para as nossas pautas progressistas. E por isso que eu tenho cobrado a participação do presidente em redes sociais, porque isso faz com que ele consiga se comunicar, mas ele também escute as demandas da sociedade. Porque ficar só encastelado no poder com as articulações políticas de pessoas que vivem uma política real, muitas vezes o presidente será conduzido para um choque com as demandas que tem na sociedade. Nós temos hoje a grande maioria dos partidos apoiando o nosso projeto. Senhor Paulo Pimenta, qual o projeto? A gente pergunta a qualquer pessoa popular na rua, pessoa progressista, qual o projeto do governo? De que projeto nós estamos falando? Se perguntarmos para a direita, eles vão falar os jargões de sempre, né? Defendem a pátria, Deus, a família, a liberdade, são pelo liberalismo econômico. Eles têm um projeto baseado nesses mantras, muitos falsos, ou quase todos falsos. Mas eles têm. Se a gente perguntar a um eleitor progressista, eleitor que votou no PT, votou no partido esquerdo, no PSOL, qual é o projeto de governo? Nós estamos sendo comunicados de qual projeto é esse? Tem uma coisa genérica, abstrata, né? E aí ele vem assim, um momento novo e uma conjuntura nova, que a gente não convivia antes nas redes sociais. Perfeito, então, tem que vir para as redes sociais. Vamos mostrar muita coisa entregue em dezembro. Olha só, gente, não precisava fazer campanha publicitária em dezembro, bastava que o presidente já estivesse nas redes sociais se comunicando todos os dias, não ia gastar dinheiro com verba publicitária. Então, essa visão de se fazer propaganda institucional, como uma ferramenta de comunicação, é um modelo antiquado, dispendioso e prejudicial às lutas políticas. Então, gente, é muito complicado. A gente tem que criticar, enfim, com nossos espaços aqui, né? Nós estamos vendo que a comunicação no governo está sendo sentida como um ponto muito nevrágico e falho. O Padilha ontem entrou muito em rota de colisão com a Glaise Hoffman porque ele falou que o PT teve um desenvolvimento na campanha eleitoral que não foi dos melhores e que ficou ali na Z4, na zona de rebaixamento. E a Glaise Hoffman ficou muito invocada. Ela rebateu e abordou também na entrevista coletiva as dificuldades de comunicação, né? Que, pelo menos, ela está começando a enxergar também. Vamos ver o que ela disse. Falam também muito de comunicação. Eu acho que nós tivemos um avanço na nossa comunicação, falando aqui mais como partido, e tivemos esse avanço também na comunicação da campanha em 22. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz Olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Olha só, Glaise, está equivocada essa premissa. Não precisa de regulação em mídia social porque o presidente está na rede social. O presidente, todo dia de manhã cedo, fazia uma live. Gente, o Bolsonaro, que não teve nada a apresentar para o povo brasileiro, todo mundo sabe que ele fazia ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, todo dia no cercadinho. Juntava ali uma patuléia, não eram nem jornalistas para questioná-lo, ele falava ali e reverberava, ficava o dia todo reverberando aquela insanidade. Por que não se adota o modelo que eu já comentei várias vezes com o governo Lula, com o Pimenta, com todo mundo no governo Lula, de se fazer lives de manhã cedo? Antes eu pensava numa por semana, mas a situação, o avanço da extrema direita e da direita foi tão avassalador e tão preocupante que agora o presidente Lula tem que vir todos os dias para as redes sociais para se comunicar, para falar dos ganhos do governo. Porque, de pautas também progressistas, de rebater também uma série de insanidades. Porque se não acontecer, em 2026 não esperem milagres. Está esperando o que o governo, o senhor Paulo Pimenta e todo mundo? Que o governo Lula chegue à presidência numa reeleição com a direita toda junto com ele ou para obedecer pautas da direita? Que mudança a gente vai conseguir ter no nosso país? Se hoje o governo Lula diz que está refém do centrão, como é que a gente vai sair dessa situação potencializando mais ainda o centrão? Nós vamos andar aqui para o governo, enfim, o governo vai ser um governo de direita no final da história. O que vai sobrar de progressismo no meio dessa história? Então, contente a nós aqui, fazemos esses alertas e essas críticas, né? Então, eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário. Estou viajando da maionese. Um grande abraço e até mais tarde. Tchau!